Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente céu Vi a minha força amar no seu passo Vi que sem você não há caminho, não me acho Vi um grande amor que tá dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, carinho, calma e alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tenha volta não Eu só quero que você se encontre A saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Mas pensa só eu não Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensina um bilhão de coisas Amanhã será um novo dia Quietamente eu vou ser mais feliz Mas não tenha volta não Eu só quero que você se encontre A saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Você me ensina um bilhão de coisas Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz E aí